Grilde Mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Dias Mas eu não sei quantos dias eu vou ficar. Esperar Mas eu não sei quantos dias eu vou esperar. Nunca Mas eu nunca sei quantos dias eu vou esperar. Horas Mas eu nunca sei quantas horas eu vou esperar. Trabalhar Mas eu nunca sei quantas horas eu vou trabalhar. Semanas Mas eu nunca sei quantas semanas eu vou trabalhar. Sabia Mas eu nunca sabia quantas semanas eu ia trabalhar. Drill E O senhor quer o endereço dos Estados Unidos? Brasil O senhor quer o endereço do Brasil? Senhores Os senhores querem o endereço do Brasil? Acharam O senhor desacharam o endereço do Brasil? Do Paulo Os senhores acharam o endereço do Paulo? Queriam Os senhores queriam o endereço do Paulo? Número Os senhores queriam o número do Paulo? Sala Sala Os senhores queriam o número da sala? Drill F O empregado vai subir com as malas. A Luísa A Luísa vai subir com as malas. Café A Luísa vai subir com o café. Voltar A Luísa A Luísa vai voltar com o café. Comida A Luísa vai voltar com a comida. Sem A Luísa vai voltar sem a comida. Ia A Luísa A Luísa ia voltar sem a comida. Sair A Luísa ia sair sem a comida. Quarta A Luísa vai voltar com as malas. E a Luísa vai voltar sem a comida. Abertura